Olá pessoal do canal! Hoje a aula é desse contiglione recheado com purê de abóbora e carne seca. Fica comigo e após a vinheta, vamos para o passo a passo. Bora lá? Bom, aqui são os ingredientes. Contiglione, o macarrão que nós vamos levar para cozinhar e deixar al dente, combinado? Carne seca, dessalgada, desfiada e purê de abóbora. Abóbora refoga na água, amassa com garfo da forma que vocês estão vendo e reserva o purê. Carne seca, dessalguei duas vezes fervendo a água, desfiei e vou agora levar para fritar uma cebola grande, três dentes de alho. E depois vamos adicionar a carne seca, da forma que vocês estão vendo aqui, dá uma fritadinha leve nela e, opcional, e a gosto, claro, o cheiro verde. Enquanto isso, já cozinhamos com o macarrão e deixamos ele al dente e reservado. Vamos para a montagem, então? Num refratário, vocês vão passar requeijão ou catupiry em toda a extensão, da forma que vocês estão vendo, e começar a rechear esse contiglione com purê e, depois, a carne seca, da forma que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanhe! Se você é novo nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho e marque a opção TODAS. Assim você não vai perder nenhuma receita maravilhosa como essa que eu estou postando neste momento. Salpique com bastante queijo ralado e leve para o forno. E, depois, é só saborear, gente. Olha que delícia! Gostou? Deixe seu like, compartilhe essa receita, deixe nos comentários qualquer dúvida. E lembrando que tudo estará na descrição desse vídeo. Passo a passo, tudo ok. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau!